Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações não só do Inter hoje, mas falar sobre um assunto importante que é todo mundo saber, sobre a volta do futebol. Algumas coisas estão acontecendo, algumas reuniões estão rolando e eu estou aqui para dar o panorama atual para vocês, beleza? Então, likezinho no vídeo, eu tenho que pedir, né? Porque senão você não faz. Então, likezinho no vídeo, te inscreve, tu que não é inscrito, veio do Twitter, veio do Instagram, veio de outro lugar, te inscreve aqui embaixo, estamos chegando a 34 mil inscritos e também tem a opção de ser membro do canal, então o que quer ajudar está aqui embaixo também, beleza? Gente, os clubes estão sofrendo, eu posso dizer isso, tá? No caso do Inter, especialmente. As TVs, né, que tem os direitos dos campeonatos, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, especialmente a Globo, né? Porque a Comebol tem os direitos, já deu parte, né? De 60% já adiantou a verba, o que foi uma baita ajuda para os clubes, mas as TVs já falaram que não vão pagar os clubes enquanto não tiver futebol. E a renda da TV, a gente sabe que é uma das principais fontes de renda dos clubes brasileiros. Tanto o Inter, como o Flamengo, como o Corinthians, cara, todos, todos têm a verba de TV como uma das maiores rendas anuais. Então, os clubes já sabem disso. No caso do Inter, a Adidas também já se manifestou sobre isso, né? O Inter, claro, não recebe um valor fixo da Adidas, mas recebe cerca de 30% em royalties de venda de produtos. E tem alguns produtos sendo vendidos mesmo com a quarentena, né? No caso de loja virtual, até mesmo, enfim, não sei. Mas também já disse que deve suspender o pagamento neste momento de quarentena. O que acontece? Os clubes querem voltar com o futebol. Só que, né, sabem, tem toda uma preocupação com os jogadores, toda uma preocupação com o staff. Os jogadores hoje estão de férias até o dia 20 de abril e as férias devem ser prolongadas por mais 10 dias. E a ideia é que o futebol retorne na metade de maio, né? Por quê? A ideia é tirar o estadual do caminho, né? Restam aí, pelo menos no Campeonato Gaúcho, tá? Não sei como é que são os outros estaduais, mas vamos falar do nosso caso aqui. Restam três datas de estadual de fase classificatória. Isso envolve os times do interior, que estão muito prejudicados, né? Alguns já liberaram vários jogadores, enfim, tá? Mas a ideia é fazer essas três datas em maio com portões fechados. Então, isso está se avizinhando, até porque a TV pagaria, né? Os jogos seriam transmitidos e, sendo assim, é uma possibilidade. Houve uma reunião da CBF com a Associação Nacional dos Clubes, né? Para debater essa ideia. Os estaduais voltarem agora, né? Em maio, com portões fechados. O Inter, então, teria três datas de fase classificatória. Classificando, como deve acontecer, iria para a semifinal. Então, quatro datas. Passando pela semifinal, jogando a final do turno, cinco datas. Ganhando a final do turno, sete datas com a final contra o Caxias. Então, na melhor das hipóteses, sete datas precisa a Federação Gaúcha de Futebol para finalizar o seu campeonato. Sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje surgiu uma notícia do portal UOL, né? De que haveria uma proposta para os clubes de um campeonato com uma fórmula diferente. É disputado todo em São Paulo, né? Todo em São Paulo, dois grupos de dez, passam quatro, os quatro fazem semifinal e final. Todos os jogos em São Paulo. Porque tem mais estádios, né? Tem o Morumbi, tem o Itaquerão, tem a Arena Palmeiras. Tem vários estádios em São Paulo, né? Só que, o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, que é um cara muito ativo nas redes sociais e que, para mim, faz um bom trabalho, disse que é mentira. Isso nunca foi debatido, até porque os clubes exigem que o campeonato seja mantido na atual fórmula. Qual é a atual fórmula? Pondos corridos, 38 rodadas, por conta da TV. A TV é a que manda no futebol. Os clubes querem a verba da TV e a verba de 38 jogos é muito maior que a verba de 10 jogos mais o mata-mata. 9 jogos mais 2 de mata-mata. Então, o Brasileirão segue indefinido, está marcado para 1º de julho e os estaduais têm a possibilidade de voltar em maio. Beleza? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!